Devem mudar do 4, onde estamos, por aqui, para o canal 2. Quem quiser acompanhar agora a apresentação da Bluesoft, da Key Account Manager da Bluesoft, Aline Tibério. Maravilhosa tarde a todos. Eu sou a Aline Tibério, é um prazer muito grande falar sobre a Bluesoft. Nós somos uma empresa que oferece sistema de gestão para o varejo, em nuvem. Estamos no ranking entre os sistemas mais utilizados em São Paulo. E, para quem não conhece a nossa história, nós nascemos dentro de um supermercado. Vou mostrar isso um pouco para vocês. A Bluesoft nasceu nos anos 2000. Nós nascemos no sonho do fundador da empresa, que é o Luiz Faias, de ter um sistema que ele pudesse utilizar de qualquer lugar do mundo para fazer a gestão dele. Então, lá nos anos 2000, na época da conexão de escada, aqueles barulhinhos, ele já teve essa grande ideia, essa grande coragem também, esse ato visionário, de escrever as primeiras linhas de código de um sistema ERP para o supermercado, que fosse totalmente web desde aquela época. Poucos sabem, ou muitos sabem, nós nascemos dentro dessa rede aqui em São Paulo. Então, a Bluesoft nasceu dentro da rede pública e grupo bem barato. Nós somos 20 lojas aqui no estado de São Paulo. Hoje, se divulgássemos aí o nosso faturamento, a gente estaria no ranking entre os 30 também. É uma rede bem grande, acredito que todos que são de São Paulo conhecem bastante. E a gente gosta muito de falar que, dentro da Bluesoft, todas as pessoas que estão atendendo, estão lidando com clientes, estão desenvolvendo as linhas de código, nasceram, foram formadas dentro de supermercados. Então, o nosso grande diferencial é esse. A gente nasceu dentro da dor do supermercadista. As primeiras linhas de código foram sempre feitas para sanar essas dores. Ter um controle de estoque ali no começo, precificar um produto, saber o que está vendendo, saber o que tem que comprar. E hoje, a gente tem um sistema muito conhecido no mercado. Como eu falei para vocês, estamos nos rankings aí, no ranking entre os mais utilizados em São Paulo por supermercados. E é um grande orgulho também a gente oferecer tantas soluções e ser reconhecidos no mercado como inovação em tecnologia. Nós hoje estamos 100% em nuvem, então a gente é parceiro da AWS. Nós temos esse selo de parceria da Partner Network Competency Retail. O que isso significa? Tudo que é inovação, além de todas as partes ali de compliance, segurança, processos, tudo especificado ali, qualidade do sistema que a gente oferece para os nossos clientes. Além disso, a gente tem também toda a parte de não só cuidar de forma gerencial, como também os custos. A gente absorve todo o custo e a gestão para vocês, da questão de infraestrutura, backup, seguranças, licenças. Então, a Blossoft tem hoje esse sistema 100% web, 100% nuvem, onde o seu supermercado não precisa mais se preocupar em ter servidores locais, se preocupar com rotinas de backups diários, e com medo ali de ter os dados invadidos e tudo mais. Então, isso é coisa do passado. E a gente já está ajudando os nossos clientes desde os anos 2000 a ter muita segurança com tudo isso. Aqui a gente mostra alguns dos clientes que a gente atende. Então, tem grandes redes no Brasil inteiro. Trouxemos só algumas, lógico que são muito mais do que isso. E... só um minutinho... Ok. A gente atende grandes redes hoje de supermercados no Brasil. E a gente tem também, não só supermercados, mas a gente atende também hortifruti, perfumarias, lojas que são varejistas não alimentares, né? Que a gente fala perfumarias, lojas de presentes e tudo mais. E também os distribuidores, né? Então, o que é interessante a gente falar aqui? Às vezes você é dono de um supermercado, tem várias lojas ali, mas você tem outras redes no seu grupo também. A gente não trabalha nem com limitação de usuários e nem com limitação de CNPJs. E também não cobra nem por usuário, nem por CNPJs. É tudo ilimitado. Então, você consegue administrar todas as empresas do grupo dentro de uma única plataforma de ERP. Então, se você tem lá uma prestadora de serviço, uma administradora de bem, uma holding, por exemplo, você consegue fazer a gestão por dentro do nosso ERP também. Aqui é um ecossistema de soluções que a gente oferece. Então, um ERP totalmente completo, né? Todos os módulos aí que vocês já estão familiarizados. O grande diferencial que a gente tem é já ter o pricing ali embutido. A gente tem o módulo de PCP, temos o Vendo Online, diversos aplicativos que ajudam na operação e estão sempre inclusos aí nesse ecossistema também. A gente tem o BI nativo, o e-commerce nativo, conciliação financeira também de forma nativa. Além de WMS, TMS, YMS. Temos também o Bluesoft Cosmos, bastante conhecido aí por pessoas que pesquisam produtos, né? Descrição do produto, NCM, GTIN, SESTE. Então, o pessoal aí de compras, o pessoal de cadastro de produtos conhece bastante essa solução nossa. E o Acelerato, que é uma ferramenta também muito legal, que é para atendimento SAC, é para reopidez, que é para gestão de projetos. Então, atua de uma forma aí bem ampla dentro da rede de vocês. O que é interessante a gente ver aqui nesse ecossistema de soluções? A gente tem muita solução e a ideia é que o sistema já nasceu de forma colaborativa, nasceu dentro de um supermercado, nasceu ouvindo todos os clientes que foram chegando ao longo do tempo, ouvindo as dores deles e sempre trazendo soluções, desenvolvendo soluções que pudessem sanar essas dores que eles tinham. E com isso, a gente chegou num sistema muito completo e muito colaborativo, como a gente diz. Então, você está usando um sistema que foi desenvolvido por supermercadistas também. E essa que é a ideia da gente também trazer novos clientes que possam ajudar o sistema a crescer cada vez mais. Aqui eu trouxe para vocês, a gente é muito conhecido em questão de inovação e tecnologia, então, como eu falei para vocês, essa parceria, desse selo com a AWS, a gente trouxe na APAS do ano passado o Blue AI, é um aplicativo de inteligência artificial que ele é incrível, está melhorando aí cada vez mais. Convido vocês também para passar no nosso estande, para ver ele funcionando em tempo real. A gente mostra até com os dados da base da nossa rede supermercadista, para vocês verem ele funcionando em tempo real. Então, tanto por texto, quanto comando de voz, você consegue consultar ali como está a ruptura no meu mercado agora, como está a minha venda online na loja, eu quero fazer uma transferência entre lojas, quero fazer um pedido. Então, diversas consultas vocês conseguem fazer por ali. Ele é integrado com o chat GPT 3 e 4, então, se você quiser criar anúncios, textos, ele vai te ajudar. Tudo isso por dentro do RP, então, otimiza bastante o tempo. E fora que você consegue fazer todas essas consultas na palma da mão, ali no celular. Então, está todo mundo aqui em um evento, abre o celular, sabe o que está acontecendo ali na rede de vocês e tem a gestão em tempo real, né? Trouxe também um dado bem importante, né? A gente tem aí um aplicativo, um dashboard do BI, temos versão web e aplicativo, que cuida da parte de prevenção de perdas e ruptura online. Esse aplicativo, ele ajuda muito o supermercadista na questão de otimizar essa rotina de prevenção e ruptura. Então, eu trouxe um dado aqui, até uma tela desse aplicativo, para vocês verem mais ou menos como funciona, né? Está bem pequenininho os dados, mas vou falar um pouco melhor para vocês. Dentro desse aplicativo, você consegue filtrar ou todas as suas lojas, ou os itens de um determinado fornecedor, ou os produtos mais vendidos, enfim, da forma que for melhor para a sua consulta, e todas as lojas e todos os produtos, né? E aí, a gente aparece um monte de informações, né? Demonstra um monte de números ali e cores, né? Para que vocês tenham ali, clicando em cima daquele número, como nessa segunda imagem, tem um que diz tua, está até meio vermelhinho. Nessa segunda imagem, a gente mostra ali um problema de prevenção. Então, ele mostra para a gente assim, você vendeu três itens desse leite aqui, Piracanjuba, por exemplo. Se você continuar nesse ritmo de venda, você vai vender seis itens até o final do dia, e a sua meta diária de venda seria 17. Então, você está bem longe aí da sua meta, né? Você tem um estoque de 204 unidades que estão a 12 dias do vencimento. Se você não criar uma oferta, se você não criar uma ação para você queimar esse estoque, você vai ter o prejuízo, e ele mostra até qual o valor que vai ser o seu prejuízo. Então, pensa você ter um aplicativo, como na terceira imagem, que você consegue filtrar todos os produtos que estão com esse problema de prevenção. Ou todos os produtos que estão com problema de ruptura. Eu tenho estoque e não está passando no meu caixa, não estou vendendo, está zero. Ele vai mostrar também para você todos esses itens que estão com problema. Você printa lá, manda para o responsável da área para resolver logo. Então, a ideia da BlueSoft é sempre automatizar processo, otimizar os resultados, alavancar os resultados de vocês, para que vocês consigam dedicar mais tempo em fazer a empresa crescer. Então, essa é sempre a nossa ideia e o nosso objetivo com vocês. Aqui um pouco da nossa governança, ao centro, eu gosto de falar muito que é o fundador da BlueSoft, é o Luiz Faias, ele que teve essa grande ideia nos anos 2000. Hoje ele atua como presidente do conselho, fica bem pouco no Brasil, porque lá nos anos 2000 era o sonho dele, ter um sistema que ele conseguisse fazer a gestão de qualquer lugar do mundo. E hoje ele realiza esse sonho. A gente tem o André Faria, que é o CEO da BlueSoft, ele é muito conhecido, principalmente para o pessoal que é da área de TI. Ele tem muito conteúdo relacionado a TI, empreendedorismo, liderança, nas redes, tanto LinkedIn, Instagram, né? Então, acredito que muitos acompanham ele já, quem não acompanha, eu recomendo acompanhar. Tem bastante dica legal, ele tem até livros, né? Bem interessantes. E o Robson Munhoz, ele é bastante conhecido, né? Ele é da Neogrid, então ele atua também como nosso conselheiro consultivo. três grandes pessoas aí por trás da governança da BlueSoft. Eu tenho pouco tempo para falar tudo o que a gente tem de maravilhoso, tanto dentro da nossa empresa quanto dentro do nosso sistema, mas nada melhor do que eu falando são os nossos clientes falando, então trouxe alguns depoimentos para vocês verem também. Esses depoimentos também estão impressos lá no nosso stand, fiquem à vontade em fazer uma visita até lá, pegar uma canetinha, um bloquinho, um kit, e conversar com a gente, conhecer nossas soluções, nossos aplicativos. Vai ser um grande prazer receber todos vocês. Obrigada.